Eu vejo muita gente criticar o futebol do Corinthians, com razão, o Corinthians não vem jogando bem. São três jogos que o Corinthians teve um desempenho ruim, perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos, e mesmo assim avançou nas competições, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, e empatou com o São Paulo sem jogar bem no Morumbi. Só que dentro do futebol, vários aspectos são importantes. Então você pega o desempenho individual dos jogadores, é um dos aspectos, você pega a capacidade do técnico de motivar mentalmente os atletas, você pega a questão tática e você pega também a estratégia. E para mim a estratégia é muito importante. Muita gente reclama, acha que até o Corinthians avançar e ser campeão, o futebol sai perdendo. A gente escuta isso bastante. Só que estrategicamente, e o Jadson destacou isso ontem na coletiva também, o Corinthians vem sendo muito inteligente. Então quando ele sai na Copa do Brasil e vence o Ceará fora de casa por 3x1, e encaminha a classificação, já pensando na sequência difícil do Campeonato Paulista, foi uma estratégia muito bem feita. Quando ele consegue a vitória em casa contra o Santos e joga fora de casa, podendo perder por um gol, e ainda para levar para as finalidades, estrategicamente foi bem, foi interessante. E quando o Corinthians consegue um empate fora de casa no Morumbi, em um campeonato que não tem um gol qualificado, não dá para negar que foi uma estratégia interessante, mesmo o desempenho não sendo bom. Então, a gente tem que levar em consideração vários aspectos do futebol. Não só a questão individual, tática, futebol bonito, feio, mas também estratégia, como os jogadores estão mentalmente, entre outros vários aspectos. Então, eu concordo em partes com quem critica muito o futebol do Corinthians, falando que é uma vergonha esse time estar na final, esse time ser campeão. Eu acho que não tem nada a ver, como a gente já falou outras vezes, cada um joga com as armas que tem. Vergonha não é, sem dúvida, mas que ficaria mais agradável para os olhos jogar de uma forma mais bonita, ficaria. Vergonha não é, porque escolheu esse método, o método, às vezes a bola entra ou não entra, mas prossegue e está perfeito. É igual o Palmeiras. O Bruno deu um número de 50 jogos, o Filipão perdeu só 5. Não dá para discutir, caminhou o Palmeiras, agora é legal, é bonito, é uma outra conversa. Tem quem gosta, tem quem não gosta.